Do lado esquerdo o Wellington, pro apoio o Wellington tentou de longe, o veneno pro Cássio fazer firme defesa. Torcedor que comemorou aí o gol do São Paulo acompanhando a nossa transmissão. No cenário, peraí o Lúcio, no cenário ali dos canteiros, é a segunda vez que o Willian... Tem algumas placas que não estão funcionando por inteiro, olha o Cássio pra sair do gol! E ficou no meio do caminho pro Rafinha, tentou no meio da avenida! Rebote ficou de novo pro tricolor, Caleri de cabeça, Cássio! A raspada do Caleri, Cássio fez uma grande defesa... O Caleri vai carregando bola, Caleri de longe, segurou o Cássio... É, de repente dificulta um pouco pra ele ficar meio pela beirada... Devolveu, vem pro fundo, cruzamento, o Cássio não pegou! Tá em jogo, tá em jogo... Ameaçou de longe, vem pra logo, Cássio! Bancada! Do primeiro tempo, né? Então, realmente, e é justo até o placar pelo que o São Paulo tá apresentando... Aqui vai chegar, ó o Éder, ó o pique dele, ó... Se tinha dúvida se ia dar pra ele ou não... Os campeões da Europa, tamo chegando aí com... E vai tomar cartão, ele já tem amarelo... Ele vai... Voltando lá o Rigoni... Não conseguiu dominar o Rigoni... Eu acho que ele tava voltando de uma condição... Agora eu tenho que dizer o meu pai... Agora eu tenho que dizer o meu pai... Tchau! 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 Tchau!